É isso aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês. Tô aqui já na terra da rainha, na Inglaterra, aqui em Bírmiga. Hoje é dia 31 do 8, tá um tempinho gostoso, não tá calor nem frio, olha aí. Tem parque de terra batida aqui também, ó. O cara preta tá ali, terra batida aqui na Inglaterra, poeirão. Vou ali agora no dinner, no jantar, no jantar, tem promoção, paga metade, pra quem estaciona aqui paga, né. Aí fica 3 libras, 3 libras, é, baratinho. Vou ali, depois eu faço mais dígita, beleza? Vou ali agora, batata frita, bife de frango, salada, batata, batata frita. É, e vamos que vamos, beleza? Tranquilo então, ok. Daqui a pouco eu filmo mais. E aí, pessoal, voltei. Passou rapidinho, não passou? Pra mim que demorou quase 3 dias. Hoje são... Acho que é 2, né? Tô nem sabendo. 2 ou? 2. 2 de setembro, né, 2017. Tô aqui na Inglaterra. Tô rodando aí a 2 horas e 32 minutos. É, com as KM 198 quilômetros rodados. 9 graus agora, com a temperatura. 90 quilômetros por hora. E vamos que vamos. Já tamo aqui perto de... Perto de Londres. Acho que aqui chama Luton, me parece o nome, que acho que é Luton. Parei ele agora ali na área de serviço ali. Tomei ali um... Comprei um salgado ali, né? E trouxe pro caminhão. Tomei aqui com o leitinho com o Todd. Leitinho das crianças. Pois é, pessoal. Ontem o dia não foi produtivo, não. E foi um bocado estressante. Cheguei. Tava marcado pra descarregar anteontem no armazém da DHL em Pírmiga. Às 10 da manhã. Vai escutando. Às 10 da manhã. E cheguei lá às 9 da manhã. E nisso eu tinha atravessado pelo barco. Às 11 da noite, lá na França. Pro lado de cá. Ou seja, um gajo de cochilo ali, três horitas ali. E olha lá. Não dormi. Passo pro lado de cá, faço mais meia hora do lado de cá pra interar às 11 horas. E vazei. Vazei. Cheguei cá no cliente. Falei com ele, ó. Tá se passando isso, isso e isso. Liga pra lá pra ver se você resolve. Ó. Passou dez minutos e me liga. Achando que era notícia boa, era notícia pior ainda. Falei. Falei. Ah, Marcão. Só as duas da manhã. Falei. O quê? Você tá de brincadeira comigo, tá não, filho? Falei. Não. Não. Só as duas da manhã. Às vezes tem muito caminhão lá e tal. Aí realmente é muito caminhão já do lado de fora e tal pra descarregar. Falei. Pelo amor de Deus, quer dizer, eu tinha ainda mais seis horas pra rodar na... Hoje é que dia? Hoje é... Hoje é sábado, né? No caso foi na quinta-feira. Na quinta-feira e nada. Como é que roda? Beleza. Aí fui pro parque Snap, fiquei lá, saí de lá a meia-noite e meia. Cheguei... Cheguei lá a uma da manhã. Aí o rapaz falou, ah, não, volta às duas da manhã. Tá bem. Voltei às duas da manhã. Ah, não, volta às três da manhã. Falei, tá bem. Voltei às três da manhã. Aí, fala, olha, me dá o número do seu telefone porque esse negócio aqui tá meio complicado. Falei, então, meu, eu tô aqui desde dez horas da manhã, uai. De ontem? De quinta-feira? Como é que é isso? Epa, não sei o quê, tá muito complicado aqui hoje e tal, sei das contas. E tô esperando aí me ligar. E já era três horas da manhã, tal, deu quatro horas, nada. Ó. E eu falei assim, eu não volto lá mais, não. Não volto, não. Armei a cama aqui, tirei um cochilo até sete horas da manhã. Sete horas da manhã. E o cara não me ligou, ele não me ligou. Aí, mas que coisa, pá. Eu levantei, peguei no CMR e levei lá. De sete horas da manhã. Levei lá. Aí já era outro segurança que tava lá. Ó. Cheguei lá e foi e me mandou entrar. Entrei com o caminhão. Beleza. Aí, mandou estacionar lá dentro. Tô lá parado. Tal, tal, tal. Daí a pouco, ó, o chefe vai e me liga. O chefe de tráfego. Então, Marcon, você tá aí ainda, pessoal? Eu tô. Eu cheguei aqui no horário marcado que você falou pra chegar. Aí, eles disseram pra eu voltar às três. Depois, às quatro. Daí a pouco, eles me deram, me pediram o número do meu telefone falando que ia me ligar. Não me ligaram. E agora eu vim aqui às sete da manhã, agora que eles me mandaram entrar. Pai, então tá bem. Aí, quando foi mais ou menos oito e meia, me liga. E, então, como é que tá isso aí? Pai, eles estão aqui e nem olham pra minha cara. É, pá, não pode ser. Tal, isso não pode ser. Pai, não pode ser mesmo, não. Eu tô levando prejuízo aqui já. Daqui a pouco, minha amplitude acaba. Eu não fiz nada. Ontem, eu já não fiz nada. Hoje, outra vez. Hoje, outra vez. E hoje, pelo jeito, vai ser pior. No caso, foi na sexta-feira, né? Ó. Final das contas. Saí. Saí de lá já era... Já era uma hora da tarde. Ou seja, tava marcado pras dez do dia anterior. Então, eu fiquei lá, dez, onze, doze, treze, vinte e oito. Vinte e sete horas. Vinte e sete horas. E minha amplitude acabava às três e meia. Olha pra você ver. Aí, me deram a carga ali, a cento e quinze quilômetros dali. Foi conta de eu chegar lá, eles fazerem a carga e eu ir pro Parque Snack. E fiquei lá. Ou seja, rodei ontem cento e trinta quilômetros. E agora, pra liquidar a fatura, vão e me ligam, que eu vou ter que trocar esse rebote. Eu vou descer aqui pra New Haven agora, pro Porto. E vou ter que trocar lá com um colega lá, porque essa carga tem que estar segunda-feira em Valência. E esse colega tá levando uma carga pra Lisboa. Pra Lisboa. E essa aqui é pra Valência e tem que estar lá na segunda-feira. Ou seja, vai trocar, vou pegar um frigorífico abençoado. E vou descendo com ela. Pra ver se eles arranjam uma outra troca. Pra eu voltar pra cima de novo. Muitas complicaciones. E hoje, outra vez, vou fazer poucos quilômetros. Que daqui, da onde eu saí a New Haven, é por volta aí de que? Deixa eu ver isso. Cento e setenta. Trezentos e... Trezentos e oitenta quilômetros. Trezentos e oitenta quilômetros. É mole? Mas vamos que vamos, né? É assim, a vida é assim. É trabalho, né? É do trabalho. Às vezes corre bem, às vezes corre mal. E vamos que vamos, né? Tô aqui na autoestrada... Não falei não, né? M1. Não, e tava com as contas feitas aqui. Que eu não ia precisar de fazer um corte de quarenta e cinco minutos. Ó, chega uma metade da M1 ali. A estrada não tá cortada, fazendo obra. Ô, meu Deus. Tive que fazer um... Tive que fazer um desvio aí de... E pra mim atrasou umas meia hora. Essa meia hora era a folga que eu tava tendo pra chegar lá sem fazer um corte. Agora eu tive que fazer um corte ali de quarenta e cinco. E olha... Eu ia chegar lá às oito. Agora eu vou chegar lá às oito e quarenta e seis. Oito e cinquenta. Que tá marcando o GPS aqui. E vocês não vão andar não, filho? Vocês não querem andar, deixa o papai andar, ué. Olha o outro, ó. Dá uma piscadinha de farol, aí eles andam. Se você piscar farol pro francês... Ah, meu Deus do céu! Eles tiram... Eles fazem duas coisas. Eles vão fazer três coisas, o francês. Ou vão diminuir a velocidade mais ainda. Ou vai travar o carro na sua frente. Eles travam o carro. Ou abre a janela e te mostra o dentro do meio. Três coisas que eles fazem. Francês, francês é complicado. Meu Deus do céu! Já aconteceu comigo. Não é uma nem duas vezes. E vamos que vamos, né, galera? Vamos mandar aqui abraço pra galera. Tem aqui o caderninho, a fone do caderninho tá cheia aqui. Mesmo assim ainda não deu pra anotar todo mundo, não. Agora já tá mais gente comentando aí e tal. Vocês vão aí me desculpando aí. Eu não vou falar o nome de vocês ainda. Mas toda semana eu vou mandar um abraço pra galera aí, beleza, pessoal? Vamos lá então. Povelino Campos. Um abraço aí pro Ailton. O Ailton... Acho que é Fores. Fares ou Fores. Alguma coisa assim. Roberto Campos, o Luiz Pires de Portugal. O Rodrigo Boveia. Um abraço aí pro JCP Pragmático. O Gilson Simões. O Fernando lá de Patinga. Lá pertinho de mim lá. Lá nas Minas Gerais. Um abraço aí pro Gil do Guincho. Ele pediu pra mandar um salve. Um salve aí pra galera do Cabo de Aço. Lá de Campo Grande. Do Mato Grosso. Um abraço aí pra Ivo Souza. Lá do Barreiro. Em Portugal. Lá perto de mim também. Cê tuba. Aníbal Campos. O Anãozinho. O Google Boy. O Luiz Leite. Esse Luiz Leite falou que eu tava ali na Nacional ali em Portugal. Se eu não me engano é a Nacional 118. Dizendo que tava passando lá na mesma horária que eu tava fazendo esse vídeo. O vídeo anterior, né? No caso. É... Quase que passou por mim lá. Um abraço aí. Outro aí pro Carlos Almeida. Lá de São Pedro do Sul. Distrito de Liseu. Em Portugal. Um abraço aí pro... Hernande. Hernande T. Deixa eu passar pro lado de cá. Um abraço aí pro Anatole. Lá de Palência. Na Espanha. Outro aí pra... Roberto Gomes. Lá em Jaraguá do Sul. Santa Catarina. Outro pro Gilson Ribeiro. E outro pro Paulo Sérgio. Beleza, Creuza? É isso aí, minha gente. Vamos que vamos aqui na M1. Sentida Londres. Parte norte. Norte? Não, sul. Depois é aqui, aqui e depois é a autostrada de Vite. Vou pegar a M25. Mas antes vou pegar a M40, a M4, depois a M25. Pronto. Agora eu vou responder aí uma... Umas perguntinhas aí da galera. O anãozinho Google Voice tá perguntando por que eu não compro uma câmera melhor porque a minha tá ficando meio fosca. Ô, meu jovem anãozinho Google Voice. É, o negócio ainda não tá pra maré, ainda não tá pra peixe não, meu filho. É, o negócio ainda tá bem complicado aí. Tô podendo comprar uma câmera ainda não, beleza? Porque a câmera polvo aí é 300 euros. De 200 euros pra cima, né? Então, tô filmando aqui no telefone ainda. Então, o negocinho tá meio complicado. Beleza, meu jovem? E o Antônio... O Antônio, é... Botaro. Se tem muitas estradas com pedágio em Portugal, ele tá perguntando aqui. Acho que quase que 100% das outras estradas em Portugal tem pedágio. Tem lá a portagem. Acho que quase todas. A A23... A A23 até pouco tempo não tinha. Agora já tem também. E o André Menezes tá perguntando aqui quantos dias eu fico na estrada e quantos dias eu fico em casa. Isso é relativo. É entre... Eu fico no mínimo 15 e no máximo 30, 33. Prepare-se para manter a esquerda a 3 quilômetros. E quando eu vou pra casa, é aí dois dias. Mais ou menos dois dias. É, por acaso, agora eu fiquei quatro. Mas varia aí entre dois e três dias. Beleza, meu jovem? É isso aí, pessoal. Olha, o radar tá capindo, tá? Ai, Deus. Não é mal, velho. Tava lá no Snap, chegou um colega lá também, o Jairo. Jairão, Brazuca também. Jairão. Eu tava lá no parque, lá no parque Snávio, que eu fiquei, que eu, esse que eu mostrei a filmagem aí agora, que eu tive que mexer com o caminhão lá, porque eu fui tomar banho, o parque tava vazio. Fui tomar banho por volta às cinco horas, fui marrar o gato também, e depois fui tomar banho, né? Fiquei lá umas meia hora, pronto. Quando eu voltei, menino, o parque já tava ficando cheio, aí fui jantar, fui jantar, e quando voltei, o parque já tava quase que entupido de caminhão. Aí eles começaram a me trancar lá, né? Mas se eu falei com o inglês aí, que eu vou sair à meia-noite, pá, e ia que tá com o caminhão aqui na minha frente. Daqui a pouco, aí foi, chegou o caminhão lá e me trancou de vez, né? Ah, já tô à esquerda. Vou pegar essa aqui. Aí, 5M11, é, litro. É essa aqui, essa aqui. Vamos passar por detrás do aeroporto de litro. Aí, o que que acontece? O cara vai, vou conversar com o rapaz lá, né? Eu, passando mal pra falar inglês com ele. Aí, de repente, ele vai e vira pra mim e fala assim. Qual língua que você fala? Falou bem em português, só eu falo, é, em português e um pouquinho de espanhol, cara. Você é brasileiro, rapaz? Eu, passando mal aqui, vou poder falar inglês? Ia ser, é brasileiro? Foi, óbvio. Aí, pra ele, que esse cara arranjou aqui. Falei pra ele que eu ia sair à meia-noite e tapou o caminhão na minha frente. Aí, eu fui e liguei lá pra chefia lá no escritório. Ó, tá acontecendo isso e isso. Ah, não. Mexe o caminhão, você não vai sair do parque. Mexe o caminhão e imprime o tiquet do tacol e escreve atrás porque você teve que mexer o caminhão. Aí, pronto. Fiz isso. Mexi aí o caminhão três minutos. Agora, já tô aqui na M25. Aqui já é de direção Londres. O salto-strado já passa lá em Londres. Só porque por onde eu vou passar não vai dar pra ver nada de Londres. Vou passar assim por... Se eu passasse do outro lado dela, aí dava pra ver alguma coisa. Passava lá na ponte da Rainha. E agora eu vou passar por detrás do aeroporto aqui de Ritrol. E... Não vê se pega algum teco-teco chegando ali. Renovando a velha, me atrapassando aí. Tá aguentando. Vai, Javi, na cafeia. Vai, Javi, na cafeia. 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 4,30 Viu? Me agradecendo, né? Tirei o meu um pouquinho aqui Que eu acordei A placa ali, ó Hidro 13, mas não é 13 km Não, viu? É 13 milhas Que vai dar aí mais ou menos 18 km É, 18, 19 km por aí Aqui é milhas É isso aí, turma Aqui já é os arredores de Londres Aqui A M25 O aeroporto aqui do meu lado esquerdo Do meu lado esquerdo Vamos ver se a gente consegue pegar ali Algum barriga de lata ali Decolando Estão aterrando, né? Ó, tem um subindo ali É bom quando eles estão vindo ao contrário Quando estamos pousando Eles passam meio baixinho aqui Com o lado da outra estrada aqui Eles estão subindo Aí já passa mais alto A gente fica com sono, pá Levanta aí 3 horas da manhã O sono começa a bater Aqui Aqui Passar aqui pra direita Eu não quero ir pro aeroporto A 1 km Mantenha à direita Já passei, filho Primeiro que eu sei Eu sou crosta Eu vou te passar Que você tá mandando a minha frente Beleza? Ó, meu Deus do céu, filho Então, filho Que coisa Parece ser francês Como que é parvo, pá Tá querendo ultrapassar aqui No meio de dois caminhões Peguei um espelho lá atrás É muito difícil, né? Eu vou te falar Tem que dirigir pra dois, três ou quatro Agora ultrapassou Me atrapalhou a minha ultrapassagem Mané Vamos que vamos E o sol tá começando a rachar Dá 11 graus Agora eu vou As telavista Baby Tá passando aqui Decolando mesmo aqui Mas não vai dar pra pegar Tá mesmo em cima aqui Da minha cabeça Pessoal, então Eu vou ficando por aqui Beleza? Fique com Deus aí Bom fim de semana Joinha com o dedão pra cima E... Comentem aí Compartilhem Divulguem o canal Beleza pessoal Beleza pessoal Então lá Fique com Deus Fique com Deus E aí Fique com Deus Fique com Deus